Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar um super main punch no like e de se inscrever no canal. Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. No último show do Raw tivemos um segmento muito interessante envolvendo o superstar Elias, já que durante sua apresentação ele foi interrompido pelo gerente geral interino Baron Corman que pediu para que ele parasse de cantar. Isso fez com que Elias se irritasse e quebrasse seu violão nas costas do gerente geral. Está sendo relatado que a partir de agora Elias deverá começar a agir como o Babyface. Como vocês assistiram no último Monday Night Raw, Roman Reigns teve que abandonar o título Universal por um problema de leucemia. E por conta disso, a WWE confirmou que na Arábia Saudita o título Universal estará em jogo em um combate de Braun Strowman contra Brock Lesnar. Por enquanto, o favorito a vencer esse combate e recuperar o cinturão é a besta encarnada Brock Lesnar. Ontem à noite tivemos mais um episódio dessa segunda temporada do torneio misto na WWE, onde dessa vez Finn Balor ao lado de Bayley venceram mais uma, eliminando Natalya e Bob Roode. Assim como também os atuais campeões The Miz e Asuka, que conseguiram vencer Jimmy Uso e Naomi. Uma das coisas mais comentadas da semana com certeza foi sobre a dupla de Seth Rollins e Diamblos, os agora campeões das duplas do Raw. Já que após conquistarem esses cinturões no último episódio do Raw, Diamblos acabou atacando brutalmente seu parceiro. E agora está sendo relatado que essa heel third de Diamblos, pelo menos nesse episódio, não estava planejada. Ao que parece, a WWE, por conta da saída de Roman Reigns, quis criar um momento chocante para envolver uma nova starline. Está sendo relatado que Seth Rollins e Diamblos, a partir de agora, deverão ter uma longa e intensa rivalidade. É especulado, inclusive, que ela possa ser apenas terminada na próxima WrestleMania 35. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!